Doutor Friis, você está insinuando que outra pessoa reativou o robô Kelvin? Não estou insinuando nada. Estou afirmando. Eu não autorizei os consertos de Kelvin. Foi a comissária do DPGC, Catherine Kane. Doutor Friis, você vai ter um vigilante a menos quando eu acabar. Ele está fugindo! Cheguem ele! Calma! Ele está fugindo! Acelona ainda está vindo! Acelona ainda está vindo! Mané! É mais fácil quando os bandidos vêm até você. Acelona! 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 Calma, cacete! Pega essa! Devem gostar de apanhar. Puxa! Tá filmando? Isso tá moleza demais. Não param de aparecer. Esses golpes baixos vão acabar, Tionis. Entende o que ficou! Valendo! Você nunca vai ser páreo pra mim. Vamos nessa! Ah! 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 Vai doer mais em você do que em mim, com certeza. Ah! Ah! Não! Olha só, botamos todo mundo pra dormir. A comissária Kim queria usar o meu robô para melhorar o policiamento de Gotham City. Qual é, Dr. Fries? Você está sob juramento. Deixa a caixa preta de Kelvin. Supondo que o DPGC não deixou isso escapar. Não. Devem gostar de apanhar. Tu não está pronto pra ir. Não pede, ele devia estar com a duela. Levanta logo, Thais. Precisa ficar de joguinho, Ratinho. Você não vai fugir. Abaixa a bolinha, Thais. Vamos atrás dele. Solta as armas. Entra no chão agora. Tipo uma ideia. Sinta você mais forte. Solta! Solta as armas. Entra no chão agora. Solta as armas. Minha perda, nossa! Tá para a minha guerra! Muita-muita! Olha a minha perda! Apera-me! O que é isso? Apera-me! 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 Mais? Beleza. Pronto. Beleza. Eu não vou perder a vida. Ah, olha toda essa gente que não tem o mínimo de senso. Não param de aparecer. VVDC, mãos ao alto! Se prepara! Será que você escolhe? É como é uma duas voltas! Filipe bom Texas! Não são mais r Ah Acuna! Só fica aí de boa. O que é isso? Cura a pimenta! Ele tá perdendo! Vamos dançar! Ele voltou! Perfeito! Vai, mano! Ele tá fugindo! Cacete! Isso não é bom! Ah, merda! Isso tá meio certo! Que previsível! Cai um pouquinho aí! Admitam! Darão um passo maior do que a perna. Tchau! 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 Tchau!